Você conhece a parlenda 1, 2, feijão com arroz? Então vamos mexer os dedinhos e contar e cantar comigo, vem? E se você tá chegando novo no canal, conheça todas as músicas exclusivas do Renipat lá no meu curso de musicalização online. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Legenda por Sônia Ruberti 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis.